Sai fora. E faz que você vai sair do Floricius. Vai ficar do Floricius! Faz de amor, cara! Olha lá, vai ficar do cor. Vai sair fora do cor! Vai se derra pra lá. Como é isso que é, mano? Que tá subindo na rua? Como é que é o que é isso que ele deu? Você não vai ficar do Quai. Caralho. Vai lá, mano. É o gaviões, caralho! É o gaviões, caralho! É o gaviões, caralho! É o gaviões! Não brincadeira não, charalho! Vambora! 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 Música 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 Música